Música Outra coisa importante a levar em consideração é o tempo, né? Os cachorros precisam de tempo. Você precisa de tempo para educar o seu cachorro. Então, o resultado mesmo, a educação do seu cachorro, ela vai vir com o tempo. As pequenas melhoras, elas vão vir, eu vivo falando sobre isso, né? As pequenas melhoras na educação do cachorro, elas vão vir constantemente. São pequenas, eu sei disso, mas elas vêm quase que todo dia. Então, se você se apegar a isso, ou um pouquinho de melhor que você teve hoje, você vai ter muitas alegrias, né? Enquanto que se você ficar preocupado com aquele problema lá, em específico, ah, eu tenho que resolver isso, resolver isso, você vai ficar focando justamente no ponto do trabalho onde você tem dificuldade, enquanto que todos os outros que você trabalhou muito bem, desenvolveu o cachorro, o cachorro é fera, você tende a ignorar. E quando são esses que têm que ser valorizados, né? Dá valor ao que você consegue também, e dá valor ao que o cachorro consegue, né? Evitar de cobrar, e sim trabalhar junto com o cachorro para mudar isso. Um elemento interessante para eu citar aqui é a diferença dos resultados, por exemplo, do treinamento que eu passo nas casas, no meu dia a dia, né? Então, um exemplo, eu chego lá numa determinada casa, e essa casa é de frente para uma rodovia, e logo na primeira aula eu já trabalho, o cachorro não fugir pelo portão, para evitar esse tipo de coisa, eles já começarem desde cedo. E outras coisas também, como toda casa, banheiro, destruição, tudo que você precisa ensinar é passado. No caso das pessoas que moram na beira da rodovia, eu volto lá uma semana depois, esse cachorro já está treinado, ele não sai pela porta de jeito nenhum, né? E tamanha a preocupação das pessoas em conseguir aquilo do cachorro, que elas se esforçam incessantemente até obter o resultado. Enquanto, de repente, uma outra regra que eles gostariam do cachorro, eles não tiveram tanta dedicação, porque as consequências não seriam tão graves. Então, observe também o que o teu cão obedece, o que ele não obedece, e você vai perceber muitas vezes que isso está mais voltado ao quanto ele teve disso, ao quanto você se dedicou para ensinar isso, e nos outros casos onde ele não obedece, o quanto você não se esforçou tanto, como nas outras questões. É claro que se a gente assumiu a responsabilidade de levar esse cachorro para casa, de educar esse cachorro, a gente vai ter que ter... a gente vai ter que ter uma... uma aceitação melhor disso, né? Então, ficar cobrando do cachorro que ele seja diferente do que ele é é muito complicado. Bem, pessoal, acho que deu para ter uma ideia. Eu cobria as causas mais comuns para a falta de comportamento, é lógico que existem muitas outras, então é muito importante que você estude, que você leia livros, que você pesquise o site. O Adestrador Online tem muito material para vocês pesquisarem, né? Tem muita gente que me adiciona no MSN, ou deixa recado nos vídeos do YouTube, pedindo dicas, mas elas já estão todas ali no Adestrador Online. Se a pessoa se esforçar, né? Se ela se esforçar e trabalhar para conseguir achar essas coisas, ela certamente vai se capacitar a educar o seu cachorro, né? Não só dicas minhas, como de muitas outras pessoas, Ricardo Pinheiro, a Carolina. Então, são pessoas também com experiência, com outras visões de adestramento, e além dos associados comuns que trazem as experiências próprias, é muito importante vocês se informarem, aprender o máximo possível para entenderem seus cães. Assim vocês vão ser ótimos adestradores, amadores e educadores. Beleza? Grande abraço! Abertura Tchau, tchau.